Salve, salve, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Lado B que começa agora! É isso aí, meus queridos! Sejam bem-vindos ao Lado B que começa agora! E hoje música escolhida é a música She May Me Cry, que era a versão da banda Folhas, tive a honra de gravar essa canção em 2008 no DVD do Limão com Mel lá em Fortaleza, no Parque do Vaqueiro. Quero aproveitar pra dizer que você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve agora, dá o teu joinha, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, aproveita aqui nas descrições aqui embaixo, você confere links de sites, de tudo pra você ficar por dentro da minha história, dos clipes, das lives, dos DVDs e muita coisa legal. Quero aproveitar pra agradecer de coração os comentários, as curtidas dos últimos episódios que vocês tiveram junto comigo. Todo sábado tem um episódio novo do Lado B, é a música de hoje, como eu já falei, é a música She May Me Cry, regravação aí, uma versão da banda Folhas. Um grande sucesso e você vai conferir agora, hein, com toda a banda. Valeu! Sou o que sou Por esse amor Por te querer te amar Sou vazio sem você Não vou deixar Não vou deixar De te amar Volta e traz meus sonhos Volta e me faz me ver Se lembre o quanto amei você Se lembre o quanto amei você 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 Vou confessar Vou confessar Aquele amor Aquele amor Que entre nós ficou Escrevi nessa canção Fiz pra você Fiz pra você Fiz pra você Só pra você Só pra você Se lembre o quanto amei você Volta se ainda me ama Volta pro coração Que bate no frio da solidão Volta e traz meus sonhos Volta e me faz viver Se lembre o quanto amei você Volta se ainda me ama Volta pro coração Que bate no frio da solidão Sou o que sou Eu sou É isso aí meus queridos, canção maravilhosa Eu espero que você tenha curtido Espero que você tenha gostado Dá o teu joinha se gostou Aproveita se inscreve no canal Convida todo mundo E confere os outros episódios do Lado B Estou esperando vocês todos os sábados Tem um novo episódio E eu quero já agradecer o carinho de vocês Estou seguindo vocês também Os fã clubes que estão compartilhando o Lado B Divulgando o Lado B Obrigado de coração Lembra que também aqui no canal tem muito conteúdo Tem muita coisa legal Clipes Lives DVDs Bate papo musical Muita coisa legal Aproveita Nas descrições aqui embaixo Tem tudo pra você acompanhar minhas redes sociais Um beijo no coração Próximo sábado a gente se encontra Até lá Um cheiro no coração Beijo Paz e bem Valeu